Lá, 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 lá Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é interestelar Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é interestelar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Interestelar Interestelar Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é interestelar Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é interestelar Ainda me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Ainda me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é interestelar Legenda Adriana Zanotto